Você vai ver agora como funciona o mercado clandestino de exames que detectam se motoristas de ônibus e caminhão são usuários de drogas e estimulantes. Há um ano, uma lei obriga que os profissionais façam o exame toxicológico, mas na grande São Paulo, burlar o resultado é fácil e o negócio é oferecido no meio da rua, em plena luz do dia. Com uma câmera escondida, nossa equipe conversa com um dos homens que se apresenta como representante de um laboratório. Primeiro, ele oferece o teste feito como manda a lei. Sabe esse lugar que faz o exame toxicológico? Comigo. É contigo? Sim. Quanto é? 180. Parcela três vezes no cartão lá. Em seguida, sugere uma alternativa ilegal para quem não quer passar pelo exame toxicológico. Tem nenhum jeito de quebrar a quebrada nisso? É um carro que trampa aí. Aí, quanto é? Ah, R$ 1.500. Esse é o homem indicado para fazer o negócio. Ele explica que para burlar o exame, o laboratório utiliza material genético de outra pessoa. É, você põe a cabeça de outra pessoa. É, de outra pessoa que nós põe até o mesmo. O valor, R$ 1.500, pode ser parcelado. R$ 900 na hora e quando eu te pregar o exame, você dá o resto, entendeu? Você dá o R$ 600. Toda a negociação foi feita aqui na entrada do Poupa Tempo de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os envolvidos nesse tipo de esquema podem responder pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato, com pena que varia de um a cinco anos de prisão. Este mês, a lei que obriga motoristas profissionais que dirigem caminhões ou ônibus a passarem pelo exame toxicológico ao renovar a Carteira Nacional de Habilitação, completa um ano. Ele é válido para quem tem CNH nas categorias C, D e E. O teste, que custa nos laboratórios entre R$ 250 e R$ 300, descobre se o condutor é usuário de drogas ou de estimulantes. Mas para o presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, na prática, o exame não é válido. A janela que se pede isso é apenas quando dá renovação ou dá habilitação para este profissional. E isso também não vai afetar ou não vai determinar que, depois que ele esteja habilitado, e no curso da sua condução até uma nova renovação, ele não passe a usar essa substância entorpecente. De março do ano passado a janeiro deste ano, 979 mil exames toxicológicos foram feitos no Brasil para a renovação da CNH. 12 mil motoristas foram reprovados, número que pode ser ainda maior. Se a gente partir do pressuposto, que não só nesse poupa-tempo aqui na região de São Paulo possa acontecer, mas possa acontecer isso em todo o restante do país, esses resultados são resultados eminentemente falsos, dados estatísticos incorretos, porque o número de acidentes de trânsito que envolvem veículos profissionais e motoristas profissionais, ele é muito superior a esses 12 mil.